Deus, ó Deus, coração brilhoso, vem de cabeça, arroz do corposo. Ó Deus, ó Deus, coração brilhoso, vem de cabeça, arroz do corposo. Agora é com você. Você faz o primeiro, eu faço o segundo. Deixa eu ver se a voz tá boa. O que tem a rosa? O que tem a rosa? Tão desfolhada, foi o sereno da marugada. O que tem a rosa? Tão desfolhada, foi o sereno da marugada. Olha vocês. Adeus, adeus. Adeus, adeus. E até o barulho que tem a criança subir. Adeus, adeus. Coração brilhoso, vem de cabeça, arroz do corposo. Vocês. Coração brilhoso, vem de cabeça, arroz do corposo. Coração brilhoso, vem de cabeça, arroz do corposo. Acabou, vem.